Ai, ai, o que gostou? Estranho Não tem nada por aqui Estranho Tá só de Essas aves secas Só de que do mal me levou Lugar bizarro é esse Não quer subir? Eu quero saber onde que eu estou Eu quero saber onde que eu estou Eu quero saber Mas é tudo pra louco, gente É um lugar bizarro Meu Deus Não tem nada pra subir Bizarro, hein? Tem Uma ilumatista Olha o teu caminho Não sei o que é, mas... Não sei o que é, mas... Boa! Que lugar? Que lugar da esmeralda? Calma, tem gente ali Tem gente Olha lá O que é aquilo? Gente, o que é aquilo? O que é isso ali? Da esmeraldas? Gente, o que é isso? Então, gente Não esquece de deixar muito like esse vídeo Aqui é chamado Teio Aqui no canal Teio É, gente O canal aqui Olha lá Olha o cara Olha o cara Olha o cara Olha o cara Quase que ele me enviou Os caras são feios, hein? O que estão fazendo ali? Sabe o que estão conversando sobre A esmeralda? Estranho Só precisa passar pra cá Vou passar pra cá Ai, que medo, velho O que é aquilo? Aceitado Eita, tudo bem? E ficou tudo emmeralda O que está acontecendo? O que é isso? Ai Quase que me viu Estou fazendo palucos Que é aquilo? Estou fazendo um roteal Diamante Da esmeralda Calma, parece que o outro não está vendo não, hein? Caramba É muito grande O que é isso? Nesse papel Estranho, hein? Agora tudo bem Ele não fala Agora ele está falando Pistonho Dá bizarro, hein? Oi A gente não quer Uaaaaah